Bom, o Macaé em Foco, eu sempre falo que o jornalismo e que a imprensa tem que trabalhar sempre com a justiça. E hoje, vereador Paulo Antunes, primeira sessão no plenário, um prédio idealizado por você, pela mesa diretora da época. Hoje, muitas injustas homenagens aqui. E eu não poderia me furtar no direito da primeira entrevista ser com você, né Paulo Antunes? É Pedro, obrigado a vocês. E é uma satisfação muito grande poder participar da primeira sessão desse prédio, que eu perdi um bocadinho dos meus cabelos aqui. Mas está sendo gratificante o presidente Eduardo e a continuidade. E hoje a primeira sessão aqui, fiquei muito satisfeito com os elogios recebidos pelos colegas vereadores. Correto. Agora Paulo, fica uma coisa interessante também, porque teve a despedida do Palácio Antigo, do Palácio Claudio Moacir. E hoje esse plenário novo, esse prédio todo novo, eu sei que é uma situação até emocionante para você, que eu fiz uma entrevista com você quando foi a inauguração. E um marco para a cidade de Macaé. A capital nacional do petróleo hoje tem uma câmara de vereadores, não só no corpo humano, mas também no corpo físico realmente. De que realmente a gente é compatível com a realidade da nossa cidade. A nossa administração como presidente da casa começou lá no prédio antigo, que eu fiz duas de restauração. A primeira ele estava quase caindo, né? É um prédio histórico, que é o Palácio do Dr. Claudio Moacir de Azevedo. E depois eu fiz a segunda. E vi que lá não comportava mais. O poder legislativo não dava mais lá. Lá não tinha espaço para os servidores trabalharem, para atender a população. Então fizemos o projeto da nova sede. E hoje a primeira sessão aqui, vocês estão presenciando e vendo que até o final do mês que vem, vão mudar para cá os gabinetes. O que é mais importante, a Câmara Municipal de Macaé para de pagar cinco prédios. que estão espalhados pelo município. Centralizamos num só, onde não paga aluguel nenhum. Porque esse prédio aqui, o terreno eu troquei por aquele prédio que é da Câmara, ou essa que era de transporte, que é do lado da rodoviária. Portanto, a Câmara hoje não paga um centavo de aluguel, que é imóvel nenhum no município de Macaé. Bom, correto. Vereador, muito obrigado. Já ia chamar de presidente, porque é a nomenclatura que a gente sempre usou durante muito tempo. Então, realmente, até desculpa, mas muito obrigado, vereador Paulo Antunes. Agradeço muito, parabenizo também por deixar um pouco a vaidade de lado, porque às vezes na política a gente sabe que um pouco a vaidade sempre influencia, mas não, você está aqui presente, se complementou aqui com o presidente Eduardo, atual presidente. Isso é muito importante, porque ganha a população de Macaé. Obrigado principalmente a vocês, porque vocês é que levam a informação à população. Então, e parabéns a vocês também. Muito obrigado. Obrigado.